Música 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 E aí o menino, que eu não vou na poeira É pra receber lá, que eu não vou na poeira Esse menino, ele não parece brincadeira Ele é aí, que eu não vou na minha casa E aí o menino, que eu não vou na poeira E aí o menino, que eu não vou na poeira E aí o menino, que eu não vou na poeira E aí o menino, que eu não vou na poeira E aí o menino, que eu não vou na poeira E aí o menino, que eu não vou na poeira Larabé, 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 Larabé É a nossa cor, é a nossa cor. É a nossa cor.